Bom dia pessoal, sou o Luiz da Contei Soluções Imobiliárias Hoje eu venho apresentar para vocês Esse lindo apartamento Pessoal, dá uma olhada que bacana O apartamento está cru pessoal A planta dele é bacana Aqui temos a cozinha Cozinha bem iluminada Aqui ao lado temos a área de serviços A vista aqui é top pessoal Aqui temos a sala A varanda aqui é chão hein pessoal Aqui no corredor temos o banheiro e os quartos A esquerda temos o primeiro quarto Olha lá temos o banheiro Por último no final do corredor Temos o segundo quarto Pessoal, o apartamento ficou localizado Aqui na região do Quitaúna Ótima localização Vale a pena conferir E é isso pessoal Para mais informações Entre em nosso site E a gente vai visitar conosco Estaremos aguardando Até mais